Muito bem pessoal da internet, nós estamos aqui na casa da nossa amiga cantora Adriana Santiago parente de Maldomiro Santiago, aprendi Simpática pessoa aqui, muito agradável, a gente teve o privilégio de conhecer ela em Bauru no estúdio do TC, o Vagre Roberto e fizemos uma amizade muito grande, ela grava nossas composições também é uma benção de Deus, é para você Adriana, diga alguma coisa aí Amém, é um prazer imenso recebê-los aqui na minha casa e que Deus continue abençoando vocês mais e mais ter as composições de vocês que são a benção, nós receber é que Deus abençoe mais e mais, é um prazer recebê-los aqui Amém, o prazer é nosso, é um almoço aqui muito bom, né? Bênção no tempero E a cozinha, a canta e cozinha Canta assim, essa cantora é diferente, né? É Deus Mas olha, o casal, tá ali, por trás das câmeras, o esposo dela também, o Alex O Alex, os bastidores O Alex, os bastidores O Vítrio Alex O Vítrio Alex Ele tinha que aparecer Tem que aparecer E nós estamos com uma música nova nele Isso Deixa quem não entende, ficar sem entender E nós caímos deve ser de cantar perto da Adriana Que a Adriana está querendo gravar nossa musiquinha Nossas próximas vezes Nós vamos mostrar para vocês aí um trechinho Vou dar uma parinha Deixa quem não entende, ficar sem entender Porque Deus gostou de mim E gostou de você Deixa quem não entende, ficar sem entender Porque Deus gostou de mim E gostou de você Universitário Vai ter gostado Ei Ei, que isso é bom, hein? Tente entender O ser humano só ama alguém que tem um bom conceito Mas o amor de Deus é lindo, justo e perfeito Justamente por amar alguém com os piores defeitos Tente entender Um ladrão que em vida somente trouxe prejuízo Na beira da morte ele defendeu Jesus Cristo E Jesus gostou dele e lhe deu um paraíso Ei 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 O amor de Deus não é pra entender O amor de Deus é pra se viver O Deus que me ama a você Deixa quem não entende, fica sem entender O que Deus gostou de mim E gostou de você Deixa quem não entende, fica sem entender O que Deus gostou de mim E gostou de você Deixa quem não entende, fica sem entender O que Deus gostou de mim E gostou de você Deixa quem não entende, fica sem entender O que Deus gostou de você Deixa quem não entende, fica sem entender O que Deus gostou de mim